Música Música Mãezinha, essa moça é atriz de novela É logo disfarçado de donzelo Mãezinha Fica tipo num par de um prato Afinal é feiticeira lá do bairro Hum, Monami Onde ela passa estraga Monami O jogo dela é antigo Monami Nem parece filha da cota Yami Fica tendo o jogo dela De uma amiga pode brilhar mais do que ela Olha só o bico dela Mãezinha, então mire da corda Olha bem a tua volta Tá rodeada de cobra Porque esse sorriso dela é fachada Não sabes que casa se apunhalada E a tua inocência Não sabes o quanto deixá-te mais bela As a roça in the land Música 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 Manacinha que loloqueve Boca na minha não tem falore Asumulo marido da motra Wadi quem é lá, wadi quem é lá marca Manacinha que loloqueve Manacinha, boca na minha não tem falore Manacinha que loloqueve Asumulo marido da motra Manacinha, Wadi quem é lá Wadi quem é lá, wadi quem é lá Manacinha que loloqueve 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 Antiga Rizinha Antiga Rizinha